Na reportagem de hoje, vamos conhecer a história de quem recorreu à cirurgia para ter uma vida melhor. Vanessa, eu levei mais de 10 anos para fazer a cirurgia. A Aline sofria com dores na coluna desde a adolescência. Aline, quando que tu percebeu que de fato tinha um problema, que precisava procurar um especialista? Bom, eu tinha uns 13, 14 anos e eu tinha algumas dores e eu não sabia o que eram aquelas dores, né? Nas costas, às vezes em algum movimento. E aí eu demorei muito para descobrir o que eu tinha, né? Então isso me limitava a alguns exercícios, caminhadas, às vezes na atividade de educação física, ou levantar um peso. E aí eu fazendo o exame, eu descobri que era hernia de disco. Acho que quem tem hernia de disco sabe como a gente se limita e como a gente sofre de dor. Como é ruim amarrar um sapato, se abaixar, é bem ruim, né? Então eu pedi para ele e a gente agendou a cirurgia. No primeiro dia eu fiquei três dias no hospital. E no que eu fui levantar, veio a fisioterapeuta para a gente levantar para fazer o exercício, né? Do dia. Eu morri de medo. Eu assim, meu Deus, eu não posso, eu não vou conseguir. E quando eu sentei que eu consegui, nossa, foi muito legal. Foi, olha, um alívio. A Ariane é fisioterapeuta e está bem habituada com esta rotina de pós-operatório de cirurgias na coluna. Os exercícios de mobilidade e fortalecimento são fundamentais. Começam leves dentro do quarto mesmo. Na maioria das vezes, utilizam o peso do próprio corpo. A gente acaba atendendo o pós-operatório de diversas cirurgias de coluna. E a gente atua realmente para resgatar essa mobilidade, essa funcionalidade. Então, tirar esse paciente do leito, sentar, orientar o que ele pode fazer em casa ou não, orientar essa mudança de postura, né? De deitado para sentado, para em pé. Isso é muito importante no pós-operatório. Muitos são exercícios simples e todos nós deveríamos fazer. Alongamento, correção da postura e ergonomia no trabalho estão entre os principais cuidados. Ter hábitos de vida bons, como uma ingesta adequada de água, uma boa alimentação para evitar sobrecarga na coluna. Uma rotina de exercício físico regular, então, para a gente trabalhar fortalecimento, mobilidade, alongamento dessa coluna. Algumas adaptações no dia a dia, no trabalho, a ergonomia que a gente chama, altura de tela, de cadeira. Adequações que a gente pode fazer no nosso dia a dia para tornar a nossa postura mais facilitada. A gente ter uma coluna móvel e forte vai fazer com que a gente tenha uma boa postura e que previna dores nessa região, né? Há 11 anos, a Sônia circula pelos corredores do Hospital Santa Catarina. Hoje, o carrinho automático facilita a rotina para entregar as refeições para os pacientes e evita que ela faça força para empurrá-lo. Sim, ele é um carrinho automático, a gente não ergue peso com ele. Ele tem a parte quente, a gelada e ele é fácil. Eu não tenho dificuldade nenhuma para mexer nele. Com a coluna, não tem problema. Eu cuido como eu ando, como eu manuseio o carro. E a Aline, que hoje joga até beat tênis, tem bem mais qualidade de vida depois da cirurgia na coluna. Hoje eu tenho total qualidade de vida. Eu ainda tenho contato com o médico que me operou. E ele pergunta, como é que tu tá, Aline? Eu falei, nossa, meu Deus, tô muito bem. Faria tudo de novo. Jogo beat tênis, faço academia, claro, com um profissional do lado, corrigindo. Mas a gente pode ver que a gente pode fazer uma infinidade de coisas. E hoje eu faço tudo, parece que eu nunca tive hernia de tênis. Hospital Santa Catarina. Apresenta o quadro Posso Completar? E agora, para completar a nossa reportagem, esclarecer melhor o assunto para você, temos aqui o doutor Tiago Silvio Carvalho, neurocirurgião, médico do Hospital Santa Catarina. O único que cuida da sua saúde por completo. Doutor, boa tarde. O que mais que a gente pode completar sobre o assunto? Te pergunto, quais são as doenças mais comuns na coluna? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos os telespectadores. Obrigado pelo convite. As doenças mais comuns da coluna, elas são várias. Porque cada faixa etária, cada pessoa pode ter uma doença diferente. Mas as mais comuns que a gente vê na prática são as hernias de disco, são as doenças degenerativas, que são aquelas doenças que vêm muitas vezes com o tempo, com o desgaste da coluna. Existem as doenças que são cometidas por fraturas, por traumas, acidentes que acontecem na coluna também. Existem os escorregamentos das vértebras, uma sobre a outra, que são as listeses, que a gente chama. Tem também os estreitamentos do canal vertebral, que é onde passa a medula espinhal. Muitas vezes isso é congênito, principalmente na coluna lombar. Tem as doenças das alterações articulares da coluna, dos ligamentos da coluna. Então, são múltiplas causas que a gente tem as possibilidades de ter problemas da coluna. Doutor, muitas queixas chegam de dores na coluna por causa de má postura mesmo? Digamos que fazendo uma prevenção poderia amenizar ou até evitar aquele problema? Sem dúvida, Vanessa. A postura hoje é o grande vilão da coluna vertebral. A gente não aprende, isso não é ensinado pra gente nas escolas, isso não é ensinado na nossa prática diária. E muito se fala da saúde do coração, da saúde do cérebro, da prevenção de câncer de mama, de colo de útero, de próstata, mas pouco se fala da saúde da coluna, né? Então, a postura, sim, é um grande vilão dos problemas da coluna vertebral. A gente comentava até aqui nos bastidores que a gente evita ficar nessa postura reta, né? Deveria ser assim, doutor? O que a gente deveria adotar como prevenção? Arrumar a postura, fazer exercícios, ter alguma rotina de alongamento? Como que a gente melhora? Sim, a gente melhora exatamente isso que você falou. É sempre cuidando com a postura. A gente sempre tem que lembrar que nós temos uma coluna que é que sustenta o nosso corpo. Então, à medida que a gente fica em pé sobre os nossos pés, né? E a gente libera nossas mãos para fazer as coisas, a nossa coluna é que sustenta o nosso corpo. Então, a postura é muito importante. Os alongamentos são essenciais para ter uma coluna saudável, porque a gente tem muita musculatura que sustenta essa região da coluna, desde o pescoço até a região lombar. A gente tem as musculaturas, que é chamada de musculatura paravertebral, que fica ao lado da nossa coluna. E quando ela é alongada, quando ela é fortalecida, ela ajuda muito para que a coluna não adoeça. Então, o alongamento é extremamente importante, assim como a atividade física. A atividade física para a coluna é também essencial. E qualquer atividade física, né? Muitas vezes o paciente pergunta, doutor, qual é a melhor atividade física para a coluna? É fazer alguma atividade física. Porque a gente sabe que... Fortalecer, né? Fortalecer. Porque todas as atividades, indiretamente, elas acabam fortalecendo a musculatura no geral, né? Então, a gente tem que fortalecer a musculatura da coluna, musculatura também do pescoço, do braço, da pelve, das pernas. Tudo isso ajuda na saúde da nossa coluna. Enquanto o doutor está falando aqui, eu estou me cuidando, me disciplinando para ficar retinha na postura. E doutor, já tem pergunta do público. Quero ver todo mundo aí na postura cuidando dessa coluna. Vamos ver a pergunta que chegou. A Mike Schmidt pergunta, doutor, quando passo algumas horas de pé, sinto muita dor nas costas, próximo à cervical. O que pode ser? Joa, Mike, obrigado pela participação e pela pergunta. As dores na região cervical, elas são muito comuns. Quando a gente fala de dores na coluna, os locais mais comuns de ter dor é na região lombar, embaixo, e na região cervical. Porque são as partes da nossa coluna que são móveis, que se movimentam com mais facilidade. E o paciente que fica muito tempo em pé e sente dor cervical, pode ser um problema apenas muscular, de um enrijecimento ou de uma tensão da musculatura do pescoço, que é onde a gente tem muita musculatura, como pode ser também algum problema da coluna cervical, como um desgaste do disco, uma hérnia de disco, propriamente dita, ou alguma outra alteração de ligamentos da região cervical. Então é o mais comum. Se já existiam problemas antes do celular, com o celular, então, os problemas na coluna agravaram, né? Porque a gente fica com o celular muitas vezes aqui, errado, né, doutor? A gente deveria colocar mais na altura do olhar, né? Exatamente. Então a gente sabe que na maioria das pessoas, de porte médio, a nossa cabeça pesa 6 quilos. Então automaticamente, se eu estou parado na postura correta, a minha coluna já está carregando a minha cabeça, que pesa 6 quilos. Quanto mais inclinação para baixo eu faço, mais peso a minha coluna carrega. E tem alguns estudos mostrando que, se eu inclinar o meu pescoço em 60 graus, esse peso de 6 passa para 27 quilos. Nossa! Então a gente sobrecarrega muito a nossa coluna cervical, e com certeza o celular é um grande vilão. Certamente. Doutor, agora, quais são as doenças que são passíveis de uma cirurgia, por exemplo? Quando que pode ser um caso cirúrgico? Ótimo. A maioria dos problemas da coluna não necessitam de intervenção cirúrgica. A maioria são resolvidas com tratamento chamado conservador, não invasivo, não cirúrgico. Dos procedimentos cirúrgicos, quando o paciente tem algum sintoma de acometimento da medula ou dos nervos, isso é indicado. Então, por exemplo, na região do pescoço cervical, o paciente tem uma hernia de disco que está causando sintomas com dores no pescoço ou dores que vão para o braço, chamados de cérvico-braquialgia. E esse paciente tem uma hernia de disco que está pressionando o nervo, a gente já tentou um tratamento conservador sem sucesso, ele tem indicação de operar. O paciente que desenvolve fraqueza, começou a ter fraqueza na mão ou então na região lombar, ele começa a ter fraqueza na perna, fraqueza no pé, esse paciente também tem indicação cirúrgica. Quando o paciente falha o tratamento conservador, quando o paciente tem traumas, acidentes e tem uma fratura com o machucado da coluna, muitas vezes também tem que operar. Existem alguns sinais que a gente avalia o paciente antes da cirurgia, que é exatamente essa questão de como o paciente está se sentindo, se ele tem muita dormência, se ele tem muita dor, mas a fraqueza muscular ou então aquela dor incapacitante que o paciente não consegue sair da cama há vários dias e tem um problema cirúrgico, esse paciente deve ser operado. A gente viu até na reportagem o caso da Aline, que fez a cirurgia, tem mais qualidade de vida. E é bacana que embora a gente tenha aqui com a gente um neurocirurgião, muitas perguntas, doutor, chegando sobre prevenção. Tem mais uma e a gente vai ver quem está mandando a pergunta agora. Camila Alves, existe uma posição que seja melhor para a coluna na hora de dormir, doutor? Ótima pergunta. Então, na hora de dormir, a gente recomenda que o paciente tenha um bom travesseiro, um bom colchão. Isso já é a parte básica de um bom sono, né? Às vezes a gente demora muito a trocar colchão, demora muito a trocar travesseiro. Mas a posição de lado, com a coluna reta, sempre cuidando com a região cervical para não ficar muito flexionada e com as pernas dobradas, de preferência com o travesseiro entre os joelhos, seria a posição mais recomendada para dormir. Só que a gente não consegue fazer isso da noite para o dia. Isso muitas vezes é um treinamento e às vezes a gente vai ter dificuldade de dormir assim no começo, mas a posição mais recomendada é a posição de lado, com o travesseiro entre as pernas e com a coluna reta. Tá certo. Prevenção é o melhor caminho, sem dúvida, né, doutor? Sem dúvida, Vanessa. Muito obrigada pela presença aqui no nosso quadro e posso completar. A gente conversou com o neurocirurgião Tiago Silva e Carvalho. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Vanessa, pelo convite. Até.